Meninas, chegou aqui o pedido da campanha 17. Sei que estou um pouquinho sumida, mas são algumas coisas que estou resolvendo. E vou estar mostrando isso para vocês. Perdoem, minha unha que está sem fazer, mas é isso. Tem essa revista Avon Casa Estilo, né? Da 19. A Avon Com Você, 19. Essa é de cosméticos. Essa daqui, acredito que vocês já viram nas nossas outras amigas, que é 18. Então, essa aqui é uma faca da Mine. Essa é para frutas. Pedido de cliente, não posso abrir. Tem esse triturador aqui de tempero, de pimenta do reino. Também não posso abrir. Eu vou mostrar essa aqui depois, que é minha. Tem essa, esse tapa para lavadora, muito bonitinha, para cliente também. Pedir essa caixa de sabonete da LOL, para pronta entrega infantil. Pedido de cliente, esse litrão de hidratante erva-doce e lavanda, 700ml. Bem grande, dá para vários meses. Esse foi resgate, meu mundo da Avon. Esse porta frutinhas, também foi resgate, meu mundo da Avon. Esse shampoo cabelo e corpo, também foi resgate, do meu mundo da Avon. Pedir cliente. Esse também, também pedido de cliente, vem muito pouco. Esse aqui eu aproveitei, porque ele vem, acho que vem muito mais do que esse aqui. Vem muito mais do que esse. Apesar da, da aparência de que esse vem muito, mas esse não enche bastante. E pedi esse, está em uma promoção bacana. E a validade é muito boa. 2025. Dois erva-doce, um toque de amor, dois toques de amor e um charisma. Agora eu vou mostrar para vocês, esse aqui que eu pedi para mim, que foi uma caneca. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Aí, gente, que lindinha essa caneca. Pedi para mim, que eu estava sem caneca, desse tipo. Muito linda a embalagem. Bye, Oxford. Muito lindinha. E é isso, gente. Esperem os próximos vídeos. E não esquece de me ajudar a chegar a mil inscritos, porque eu vou estar fazendo sorteio de Pix. Tchau!